Pessoal, olha nós aqui, hoje eu vou trazer para vocês, falar um pouquinho sobre essa flor lindíssima aqui, essa flor exuberante, belíssima, que é a Magnolia tulipa roxa. Esse é um arbusto, pessoal, que cresce até mais ou menos uns três metros, ela é originária da Ásia. Essa flor, ela tem uma peculiaridade, no inverno ela perde todas as folhas, e aí, quando vem a flor, a florada, normalmente, é como vem as flores primeiro e depois começam a virar as folhas. Essa é uma planta que não tolera o solo encharcado, precisa de sol, tem que plantá-la preferencialmente a pleno sol, e o crescimento dela é bem lento. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra que eu tenho lá, bem bonita também. Então, pessoal, essa é uma outra que eu tenho da Magnolia. Elas têm praticamente o mesmo tempo, só que essa desenvolveu menos que a outra, e quando caiu as folhas, essas folhas vieram primeiro. Mas, a gente percebe que a característica é a mesma, crescimento lento, tolera baixas temperaturas, inclusive ela até gosta de baixas temperaturas. Só que eu não acho interessante plantá-la sozinha, porque quando chega o inverno ela perde todas as folhas, então só fica os galhos secos. Então, é interessante mesclar ela com outros tipos de planta, porque aí quando vem a florada, ela vai se destacar e com certeza vai se sobressair. Essas minhas mudas são pequenas ainda, e a florada tem poucas flores, mas as plantas mais antigas florescem muito, tá? E a florada é sempre exuberante e sempre farta. Então, aqui, essa é a minha dica de hoje. Magnolia Tulipa Roxa. É isso aí. Até o próximo.